De acordo com testemunhas, os ladrões agiram durante a madrugada. A loja, localizada na Avenida Pucarana, foi o alvo do grupo marginal que utilizou duas motocicletas para carregar os produtos. A suspeita que sejam dois homens e uma mulher. O crime foi registrado pela polícia militar quando a dona chegou e viu tudo revirado. A irmã dela contou os detalhes. Ela chegou de manhã para trabalhar e encontrou uma chave, uma chave um pouco diferente, que foi feita com garfo na porta do estabelecimento onde ela trabalha. E na hora, estavam passando duas pessoas aqui e viram que eram duas bis. Duas bis que estavam aqui na hora do acontecido. Foram mais ou menos entre quatro e quatro e meia da manhã. E essas duas bis, uma preta e uma prata, que tinha uma mulher que estava levando uma das televisões. Fizeram um verdadeiro limpa. Levaram dois televisores de 32 polegadas da marca Samsung, um roteador de internet, um notebook da marca Lenovo de cor preta e uma bolsa cheia de produtos do Boticário. Além disso, o trio levou três caixinhas de cerveja, duas garrafas de uísque e refrigerantes. Porque hoje a gente viu, a pessoa já está anunciando para a venda, para que a gente conheça o notebook. Quem comprar e a gente achar, a gente vai saber, porque esse notebook só tem, ele tem uma identificação, que só a dona sabe dessa identificação, e está vendendo por muito baixo valor. Então, por favor, não compre, porque é produto de trabalho da minha irmã. Como domingo é o dia das mães, ela vende o produto Boticário, aí os clientes dela tinham pedido o produto, ela ia fazer a cesta, então a pessoa, assim, ficou feliz. Mas a gente está orando, orando, que todos esses produtos não vão servir de bênção para você. A vítima e a irmã dela, pouco antes de falar com a nossa equipe, compareceu à delegacia. É que um familiar percebeu um anúncio suspeito na internet com os produtos que haviam sido furtados. Logo após, a pessoa pagou a publicação, mas os prints já foram encaminhados aos investigadores. Nós vimos um anúncio, aí a minha nora pediu para o rapaz que queria, que tinha interesse, para a gente conseguir falar com a pessoa. Mas na hora que ela mandou, a pessoa já tirou a notificação, já não tem mais notificação de venda, porém, a gente já sabe mais ou menos quem é a pessoa. Então, assim, se a pessoa também quiser usar o meio para devolver, a gente também aceita, porque espero que ela ponha a mão na consciência que é de trabalhadora, ela trabalhou para ter isso. Por enquanto, nenhum produto foi recuperado e a Polícia Civil investiga o caso.